Onde eu consegui, finalmente, marcar uma entrevista com o Leonir aqui. Então eu estou trabalhando com duas câmeras aqui, uma ao vivo e a outra eu estou gravando. Eu vou virar a câmera e vou passar a conversar com o Leonir aqui. Praticamente é o meio-dia, estou atrapalhando o almoço dele, um sábado onde ele se reúne com os familiares, todos os amigos aqui, tem direito também, né? Afinal de contas o cara correu atrás nessa campanha aí e agora tem que ter um descanso merecido. Machucou as costas no pré-aquecimento do futebol e ele tem que procurar uma academia aí para fazer uma base muscular. Vou virar a câmera aqui e vou conversar a conversar diretamente com o Leonir Cardoso. Bom dia, Leonir! Rogério Machado, do blog, finalmente conseguiu falar contigo. Estamos aqui, futuro prefeito, às suas ordens, para conversar, nos batermos um papo ao vivo e depois publicarmos lá no site a sua entrevista aqui, que estamos trabalhando com a esquerda e com a direita aqui, que nem o senhor no futuro mandato que vai ter que trabalhar com a esquerda e com a direita. Bom dia, Leonir! Muito bom dia, Rogério! Bom dia a todos os seus seguidores. Muito obrigado, Rogério, por você estar aqui. Fico muito feliz de poder recebê-lo aqui na nossa casa, mais uma vez. E eu sei que, quando eu converso contigo, eu estou tendo a oportunidade, na verdade, de conversar com a população saradiense. É sempre muito importante conversar com a nossa comunidade. Pois é, futuro prefeito, a gente está aí, eu estou vendo que o senhor tem um documento importante para me passar, que é o seu plano de governo que foi prometido. Está aí, o homem está aqui me entregando o plano de governo dele, que eu votei em mãos para cobrá-lo. Então, depois ele vai me entregar e agora a gente vai conversar algumas coisas aqui. Vamos tirar algumas dúvidas, vamos esclarecer certas coisas, né, Leonir? E deixar esse povo consciente aí, porque a gente não pode satisfazer a todos. Nem Jesus Cristo conseguiu satisfazer. Então, Leonir, por enquanto eu vou te chamar de Leonir, né, porque prefeito vamos deixar para o ano que vem, senão vão começar a me cair de pau na minha cabeça aqui. Então, Leonir, vamos lá. Sua perspectiva para 2017, assim que assumir a Prefeitura Municipal de Sarandia? A nossa perspectiva é muito positiva, Rogério. Eu percebo que a população de Sarandia, agora passado o período eleitoral, as eleições, eu percebo que há uma áurea positiva de toda a comunidade, muita gente na expectativa, na boa expectativa, muita gente também que atua aqui na área empresarial investindo. Nós já, inclusive, também tivemos contatos com empresários de Sarandia, com empresários de fora de Sarandia, que já nos procuraram, a fim de fazer investimentos na cidade de Sarandia. Portanto, a nossa perspectiva é boa. Nós temos o sonho de iniciar a nossa administração no dia 1º de janeiro e, a partir já dos primeiros dias de janeiro, tomar medidas importantes para a cidade de Sarandia, na questão das obras, medidas também de longo e médio prazo, que vão fazer toda a diferença no futuro da nossa cidade, porque nós queremos fazer um bom trabalho, um trabalho correto à luz dos olhos de Deus, como dissemos. E nós temos uma esperança muito grande, que Deus vai estar do nosso lado, a comunidade vai estar do nosso lado, com o governo do Estado, o governo federal, e nós vamos por a Câmara de Vereadores, e por conta disso, nós vamos criar um ambiente muito favorável para fazermos um grande governo, um governo de união, um governo de paz, e um governo de muitas obras, um governo de geração de muitos empregos. Isso é muito, realmente é muito importante para o desenvolvimento de Sarandia. Tivemos um contato agora, semana passada, com o CESUR, e o CESUR já encaminhou vários cursos na área de engenharia para Brasília. Nós temos uma previsão de fazermos uma viagem agora, já no início de novembro, para Brasília, na busca de recursos. Espero que a gente consiga confirmar recursos. Vários partidos de Sarandia também já me procuraram, e nós conversamos e encaminhávamos pedido de verbas para que a gente possa exatamente cumprir o gerente pelo governo, que foi o plano que nós lançamos e que foi o plano vitorioso nas eleições municipais. Leonir Cardoso, vamos agora àquelas promessas que estão te cutucando aí pelos Facebook da vida e as conversas aí que estão rolando. Leonir Cardoso, o senhor falou em viaduto, Leonir. Explique para esse povo que esse viaduto sai ou não sai? O viaduto sai. Ele é o tempo de nós conseguirmos aprovar o projeto no DAE, porque o viaduto será construído na Rua Arminha da Silva, ligando com todos os bairros mais populosos de Sarandia. Evidentemente que para que nós possamos iniciar a construção do viaduto, o DAE precisa autorizar, então tem que fazer o projeto, aprovar o projeto no DAE, pegar autorização e viabilizar a autorização do DAE. E nós vamos, uma das coisas primeiras que nós vamos fazer, evidentemente, porque é uma obra grande, é uma obra cara, e aprovado o viaduto, nós vamos iniciar a construção, que é uma obra grande, é uma obra de muita importância para o desenvolvimento de Sarandia para o futuro, é uma obra que eu considero uma das grandes obras estruturantes, mais uma das grandes obras estruturantes que serão construídas para que Sarandia possa desenvolver-se e desenvolver-se com segurança, para que as pessoas possam investir do lado, do outro lado do asfalto, da ARS 404, para, com tranquilidade e com segurança, e nós precisamos, enquanto município, dar essa segurança. Então, esta obra é uma obra realmente muito importante. Já que o amigo falou aqui na 404, aqui na 386 também, a gente tem uma dificuldade muito grande em atravessar a pista em direção ao bairro Santa Gema. Seria também necessária uma passarela por ali, ou colocação de redutores de velocidade ali, eu acho que seria importante até um quebra-mola ali naquela região ali, que muitas vezes a gente já conversou até com o Cristiano junto ao DENIT, seria o responsável, né? De a gente tomar uma solução ali para que não aconteçam futuros acidentes ali e a gente tentar solucionar devagarinho as coisas. Bom, beleza. Conversado já a respeito do viaduto, da passarela, desse projeto aí, existe conversa que o senhor prometeu também em um helicóptero aí, como é que é essa história aí, Cardoso? Essa história do helicóptero, realmente não é uma promessa, eu creio que seja uma brincadeira, né? Esperamos que seja, então, uma brincadeira, né? O que é que acontece, Rogério? Campanha é campanha. E para muitas pessoas, as obras que nós propusemos na campanha eram obras grandes. E a grande verdade que eu preciso falar com a comunidade sarandiense é que as obras que foram prometidas são obras viáveis. Nós pensamos muito bem, antes de fazer as promessas, obras viáveis e importantes para o desenvolvimento de Sarandia, para o bem da comunidade sarandiense. Mas, evidentemente, que muita gente acha que essas obras são obras impossíveis, obras muito caras, e realmente são muito caras. São obras difíceis de serem, são promessas difíceis de serem cumpridas. Mas nós vamos fazer o possível para cumprir. E, em relação a essa questão do helicóptero, nós nunca prometemos. É uma coisa, realmente, é, neste momento, uma coisa impossível para a cidade de Sarandia. É uma coisa que eu não tenho nem noção de preço e em relação a necessidade. Só para você ter uma ideia, Rogério, o Estado do Rio Grande do Sul tem dificuldade de ele, o Estado, né, que é o nosso, que é o, que tem todos os recursos, que é muito forte, tem dificuldade de prestar assistência na área da saúde através do helicóptero, né. Então, imagina um município propor um absurdo desse neste momento. Agora, eu pego no futuro, no futuro, talvez um pouco distante, né, pode ser que até os municípios venham a oferecer esse tipo de transporte para a sua comunidade num momento de emergência, que seria realmente muito importante. Nós vimos aí situações por esse Estado afora, né, aquele caso, por exemplo, do acidente grave que aconteceu lá na Boate Kiss, que muitas pessoas foram salvas por conta de que o Estado naquele momento colocou à disposição esse transporte aéreo e conseguiu com isso salvar muitas vezes. Então, a nossa expectativa em relação a esse transporte é que o Estado possa ter realmente esse transporte para, numa eventualidade, servir, numa eventualidade grata, como foi aquele caso, servir o Estado inteiro. Vamos ao postão. Fale-nos do postão. O postão continua funcionando durante as 24 horas. É um projeto grande, projeto importante. nós conversamos, prometemos ao longo da nossa campanha que manteríamos o postão funcionando e ampliando o serviço. E o postão de saúde vai continuar funcionando durante as 24 horas e vamos melhorar o serviço. Bom, o Pitty Vargas aqui está perguntando, é cardozinho ainda. E aqui na descida dos CIEPs vai ficar esquecido a verdade que não foi feito por difícil acesso e as professoras ganham a respeito desse local ali. Então, o pessoal está perguntando, a gente está ao vivo aqui, então, o mandato do senhor nessa época ali, eu acho que já estava pronto ali o CIEPs, e aí passou mais esse mandato aqui do prefeito Paulo e o pessoal continua reclamando, que todo mundo reclama, né? Então, assim, alguma coisa a respeito da colocação ali desse local ali, agora, futuro prefeito Leonir? Nós vamos fazer o asfaltamento da Avenida Expedicionário até a entrada do bairro Sassi e vamos, que é em frente ao CIEP, realmente, esta rua é uma rua com calçamento muito regular e, além disso, nós vamos construir uma linda praça em frente ao CIEP, quando nós somos prefeitos de Sarandi e compramos uma área de 14 mil e 800 mil metros quadrados de terra para construir uma linda praça e Deus permitiu que nós voltássemos à prefeitura e agora nós vamos criar uma equipe de construção e manutenção de praça logo no início do nosso governo e vamos iniciar a questão da praça do Sassi, é a praça da cidadania, é a praça aqui do bairro centro, enfim, são várias praças, a praça lá do 1º de maio do loteamento do Vicentino II, enfim, são várias praças que serão construídas e que serão mantidas, evidentemente, com muito amor, porque nós achamos que oferecer espaço para a família e principalmente para as crianças não é um investimento só no embelezamento da cidade, mas é principalmente um investimento no ser humano, então nós temos esse sentimento e vamos construir sim esse seu servidor, além do asfalto, também a praça, uma linda praça no bairro Sassi. O Oscar Potric aqui está te mandando um grande abraço e dizendo que tu vai fazer o maior e maior melhor edumatização por Sarandir que qualquer outro prefeito já fez, aguarde. Então aqui a coisa está funcionando, a gente está ao vivo aqui, o pessoal está mandando abraço, está mandando um monte de desejo de boa administração para ti. Então nós estamos aqui com o prefeito Leonir, que vai nos fazer a entrega do seu plano de governo para que Rogério Machado possa lê-lo e estar junto com o futuro mandato cobrando como sempre já fez. Então o prefeito Leonir, futuro prefeito Leonir, para nossos ouvintes, aqueles que gostam de me cutucar sempre aí. Então futuro prefeito Leonir, Rogério Machado blog, site, ficou com o nome de blog porque foi um nome conquistado e resolvemos deixar esse nome porque somos conhecidos por ele, o blog do Rogério. Então desejamos a ti um sucesso nesse futuro mandato teu e pedimos a Deus que ilumine teus caminhos para que possa cumprir essas promessas e mostrar aos que torcem por você que os teus planos foram realizados e aqueles também que brincam com tuas promessas para que elas sejam mostradas, sejam realizadas, concretizadas e que seja uma coisa mais tranquila assim e cheia de sucesso, cheia de luz, cheia de paz. Estamos aqui junto para ajudar, para cobrar, para aplaudir os acertos e tentar mostrar onde estão os erros para que a gente possa consertá-los. Posso? Com certeza, Rogério. Eu aqui queria através desta abertura, desta oportunidade, eu queria agradecer, Rogério, o teu trabalho, que é um trabalho bastante diferenciado de comunicação, você é uma pessoa realmente que faz uma cobrança muito forte, Rogério, mas isso é muito importante. Eu sempre digo assim, Rogério, as pessoas que não gostam de ser cobradas é porque não trabalham ou é porque trabalham de forma errada. No nosso caso, a cobrança é sempre bem-vinda, nós ficamos felizes com a cobrança porque através desta cobrança nós acabamos encontrando ainda mais inspiração, ainda mais força para trabalhar. E realmente o sentimento que eu estou colhendo da comunidade, inclusive aquela, aquele pessoal que acabou votando para o Debastiani, muita gente nos encontra e diz olha, Ricardo, nós estamos contigo, vamos fazer um grande governo, as pessoas têm realmente uma expectativa muito grande e eu gostaria de assumir este compromisso, reassumir novamente este compromisso e dizer que nós vamos realmente nos empenhar ao máximo para fazer de Sarandia a cidade do futuro, para transformar essa cidade num carteiro de obras, para transformar a nossa cidade na cidade universitária, na cidade dos serviços de saúde e para transformar e fazer de Sarandia a melhor cidade do mundo para se viver. É isso que nós realmente queremos para Sarandia, nossa cidade já é uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem oportunidade, uma cidade bonita e nós vamos trabalhar muito para fazer desta cidade uma cidade ainda melhor para viver, para que a gente possa, além da comunidade atual de Sarandia, servir também para atender os sonhos de toda uma região, eu sempre digo que todas as pessoas inteligentes do Rio Grande do Sul, dessa região do país, antes de fazer qualquer investimento, precisam pensar em Sarandia. Sarandia é a cidade do presente, Sarandia é a cidade do futuro, por isso nós precisamos fazer, utilizar os meios de comunicação para fazer essa divulgação. O empreendedor, a família que está numa comunidade que não tem muita perspectiva, venha para Sarandia e vamos juntos construir uma grande cidade, uma cidade realmente acolhedora e que possa através da atitude do poder público, da atitude dos empreendedores da área privada, que possa fazer a cidade dos sonhos de nossa gente e dos nossos filhos. Ok, eu aqui agora vou dar uma dedada aqui na câmera que eu estou fazendo o vídeo para nós largarmos depois no nosso site lá e vou continuar ao vivo aqui alguns minutos a mais contigo aqui para fazer a entrega do documento. então encerramos então encerramos aqui na câmera um do lado direito e vamos partir para novamente a câmera que foi esquecida uma parte da conversa que depois eu vou anexar junto ali a outra parte do vídeo que está depositado aqui nessa câmera aqui. Leonir, existe um questionamento muito grande já que você falou em artistas a respeito da nossa Casa da Cultura. Nossa Casa da Cultura parou por alguns tempos ali por alguns quatro anos vamos dizer e verbas parece-me que já foi destinada uma verba para o reinício da reconstrução da continuidade da Casa da Cultura. Terminaremos essa Casa da Cultura? Com certeza, Rogério. Eu inclusive já me manifestei. A Casa da Cultura o auditório todo aquele complexo é uma questão importante para a cidade de Sarandi e nós queremos terminar e vamos terminar da seguinte forma, Rogério, é importante colocar para a comunidade. Nós vamos convidar os vereadores de todos os partidos mas especialmente os vereadores que integram a bancada do PDT vamos pedir para que nos ajudem viabilizando recursos através dos deputados federais do PDT e também de outros partidos para que a gente possa, Rogério, concluir a Casa da Cultura o mais breve possível e concluir com recursos do governo federal. não tendo que para fazer aquela importante obra utilizar recursos do município que os recursos são muito escassos. Eu inclusive tive essa semana uma reunião com o prefeito Paulo Cásper tratando das condições da prefeitura. A prefeitura está com as suas contas em dia mas realmente ele me falava que está acontecendo um encolhimento uma diminuição muito grande nos recursos municipais e ele me alertava que nós vamos ter muita dificuldade para tocar o governo. Então essas obras são muito importantes mas nós precisamos contar com os recursos federais para concluir a Casa da Cultura e é assim nossa vontade concluí-la para colocar à disposição da comunidade sarandiense. Política como a gente diz em algumas cidades é uma faca de dois legumes. Eu, a meu ver meu pensamento acredito que o poder executivo e o poder legislativo prefeito e vereadores as bancadas deveriam se unir sim em prol da população sarandiense que houvesse sim questionamentos a respeito dos projetos mas o que for de bom da cidade que seja aprovado que os dois partidos se unam que parem com essas picuinhas políticas porque são as necessidades da população que estão em jogo. Então seria bom que todos pensassem de uma maneira que ah, porque meu partido ganhou eu não vou aprovar projeto do vereador tal mas você está prejudicando a cidade você está deixando de contribuir para o voto que você levou então de repente aquela pessoa que votou em você não sendo do outro partido que está ali tentando colocar esse projeto mas ela quer aquele projeto então pense pense em prol da população né Leonir os vereadores pensem em aprovação de bons projetos para a cidade o que for bom para a cidade tem que ser aprovado agora certas bobagens aí que existem que a gente vê a gente envolve muito coração nessas coisas mas sendo um projeto bom que seja aprovado para a cidade que não haja picuinha política que não haja nada porque meu partido perdeu não vou deixar de criar que eu vou lá agora dentro da câmara lá para questionar para isso para aquilo mas não existe tribuna livre então assim acreditamos que de repente a tribuna livre seja criada mas para o bem-estar do município para o bem-estar da câmara de vereadores né Cardoso é verdade porque veja bem Rogério agora nós estamos fora do processo eleitoral e o que que acontece eu acho que é muito mais importante eu para mim eu defino meu voto sempre com base nas pessoas pelo menos nas pessoas que tiveram oportunidade naquilo que as pessoas falam que ajudaram a construir do que nas críticas porque a população quando ela escolhe um vereador quando ela o próprio dirigente partidário para que ele possa fazer com que o seu partido ganhe força na comunidade ele precisa mostrar para a comunidade as coisas que ele conquistou em função da sua liderança política então eu penso assim Rogério eu a minha vida inteira independente do prefeito do partido que estivesse cuidando da cidade de Sarandi eu sempre fui orientado pela minha família para torcer muito para Sarandi e eu sempre fiquei muito feliz com as conquistas de Sarandi independentemente de quem tenha sido a pessoa principal eu me lembro por exemplo Rogério quando foi viabilizado os recursos para a construção do hospital um recurso grande que foram viabilizados pelo Dr. Suligo na época que ele estava no auge da sua liderança política eu era bastante jovem não lembro que idade eu tinha mas eu era um menino eu me lembro que o jornal A Região colocou na capa do jornal nunca mais saiu da minha cabeça da minha retina dos meus olhos aquela conquista fiquei muito feliz porque eu tinha a expectativa que a partir daquele volume de recursos que é um recurso significativo que foram viabilizados nós teríamos o nosso hospital comunitário então só para citar um exemplo mas eu me lembro do governo por exemplo do seu Peruso que fez um bom governo do seu Scheider do governo do Hilário Salvatore do governo do Merten do governo do prefeito Nicola quando aconteciam as coisas positivas para Sarandi eu ficava vibrava de felicidade eu acho que é isso que nós precisamos da nossa dos nossos políticos e da nossa comunidade a nossa comunidade precisa cobrar dos nossos políticos não só do prefeito mas cobrar de todos os políticos e do encate as coisas não estão acontecendo mas o que que tu fez onde é que está a tua contribuição é esse espírito crítico que nós precisamos ter educadamente na minha Rogério da comunidade nós precisamos nós precisamos fazer em relação as pessoas que se dispuseram a ocupar agora transitoriamente por um cargo um cargo público ou as pessoas até mesmo que estão como dirigentes partidários porque eu tenho para mim que nós não podemos perder esta força não podemos perder esta força tem muita gente que é dirigente partidário pode viabilizar algumas coisas importantes para a cidade e daqui a pouco pode ser colocada à disposição da comunidade mas olha eu aqui como dirigente partidário viabilizei este recurso viabilizei aquele recurso e eu estou aqui agora eu gostaria de uma oportunidade para me cuidar de Sarandia ou como vereador ou como prefeito como vice-prefeito então não precisamos ter essa vontade Sarandia é a cidade de todos nós nós não podemos achar que a responsabilidade por cuidar da cidade é somente do prefeito A o prefeito B é uma responsabilidade de todos nós eu gostaria que a comunidade se sentisse com essa responsabilidade para que a gente pudesse realmente fazer um grande governo um governo dos sonhos como eu sempre digo dos nossos sonhos dos sonhos dos nossos filhos para eu encerrar aqui a última já que foi falado o nome do seu soligo ali o Lar do Idoso, Gardoso o Lar do Idoso é uma obra importante nós a exemplo das creches que hoje nós estamos cuidando das crianças essa obra é a obra mais importante sem nenhuma dúvida Rogério não tem nada mais importante do que você acolher as crianças e crianças existem mães e pais colocando crianças nas mãos das nossas creches das pessoas que cuidam das nossas creches um, quatro, cinco, seis meses um aninho de vida então essa é uma obra muito importante mas a questão dos nossos idosos é uma questão também importante agora durante a campanha eu fui procurado pela Ida Soligo e pela esposa do Castelli do falecido Castelli a Rose Sescon e me pediram eles estão com um projeto pretende colocar em funcionamento o Lar do Idoso e o município evidentemente que vai ser parceiro vai fazer o possível para que a gente possa ativar o Lar do Idoso e para que aquela casa possa receber pessoas de idade pessoas que deram tudo ao longo da sua vida útil da sua vida enquanto tiveram saúde e força e que agora é justo que a comunidade possa acolhê-los a comunidade de Sarandi foi uma realmente uma iniciativa muito importante e que teve o apoio de muita gente mas o doutor Soligo como tu falou Rogério foi sem nenhuma dúvida um dos principais articuladores da casa do idoso Leonido Cardoso muito obrigado obrigado de roubar esse tempo que você poderia estar ao lado da sua família e deu atenção para nós nossa população de Sarandi em pleno meio dia quase meia hora onde você poderia estar sentado com sua família conversando ali com seu irmão com sua cunhada as pessoas que te rodeiam e você está aqui dedicando esses minutos aqui essa quase meia hora a Rogério Machado Rogério Machado Blog a família Rogério Machado Blog a família Sarandiense muito obrigado Leonir nesse momento estou do teu lado que estou aqui conversando contigo então estarei durante teu mandato assim sabe o que precisares o que precisares do nosso site do nosso blog do Rogério para fazer as comunicações necessárias as quais farei as revendificações da população Sarandiense para que sejam beneficiados no teu mandato muito bem obrigado Rogério obrigado comunidade Sarandiense nós realmente contamos contigo contamos com esse suporte da comunidade de Sarandiense muito obrigado Rogério até uma próxima oportunidade ok